Paz seja com todos! A pregação de hoje é para nossa reflexão. Como está o seu relacionamento com Deus? Você compreende? Qual é a vontade do Criador? Se compreende, será que existe um esforço da sua parte para fazer a vontade do Eterno, como Jesus e os apóstolos nos ensinaram? 1 João 2,17 O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está buscando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento? Adoras a Deus em espírito e em verdade porque o conhece, porque tem vida de oração, porque lê a Bíblia, porque guarda seus mandamentos ou apenas diz que o adora? Amo a Deus sobre todas as coisas, ou apenas diz que o ama? Isaías 29,13 O Senhor diz, Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Tiago 2,17 Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,26 Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé, sem obras, está morta. Será que estamos produzindo os frutos do Espírito de Deus? O seu comportamento é no sentido de obter a aprovação da sociedade, dos amigos e familiares, ou a aprovação de Deus? Marcos 3,33-35 Jesus disse, Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Jesus também disse, em Lucas 14,26 Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Você é religioso? Frequenta templos de pedras, mas não sente o Espírito de Deus? Ou diz que sente apenas quando tocam os louvores, sendo enganado pela influência psicológica que a música tem sobre as suas emoções? O apóstolo Tiago nos instrui, Tiago 4,8 Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Estamos fazendo isso? Estamos vivendo para Deus ou para os cuidados do mundo? Estamos buscando, em primeiro lugar, o reino dos céus ou priorizando as coisas perecíveis terrenas? Você busca aquilo que Deus pode lhe dar ou busca a presença dEle na sua vida? Qual foi a última vez que você jejuou para buscar a Deus? Com qual frequência você jejua? É mero ouvinte ou praticante da palavra? Tiago 1,22 Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Você engana a si mesmo? Quanto tempo do seu dia é dedicado à leitura da Bíblia? Ao exame das Escrituras? À meditação na palavra? À ouvir pregações? O que você tem feito pela obra? Não tem tempo para dedicar àquele que diz amar sobre todas as coisas? Isso não é contraditório? E quanto tempo do seu dia é dedicado a filmes, séries, jogos, redes sociais, Instagram, Facebook, conversas não edificantes, glutonaria, bebedices, discussões no WhatsApp, entre diversas outras distrações sem proveito? Será que essas coisas poderão te salvar no dia do Senhor? Será que essas coisas te colocarão ao lado direito de Cristo Jesus quando transbordar o cálice da ira de Deus? Efésios 5, versos 15 a 17 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Façamos alguns questionamentos. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecer adoração estranha? Levítico 10, versos 1 e 2 Se o que vale é a intenção, por que o Zá morreu ao tocar na arca para evitar que esta caísse? Segundo a Samuel 6, versos 3 ao 7 Se o que vale é fazer a obra de Deus, entre aspas, da nossa maneira, por que o rei Saúl foi rejeitado quando ofereceu sacrifício no lugar de Samuel, quando este demorava? 1 Samuel 13, versos 8 a 14 Se Deus recebe qualquer tipo de oferta ou adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Gênesis 4, versos 3 a 5 Não se enganem, não pereçam por falta de conhecimento. Toda palavra já está revelada na Bíblia e ao nosso alcance. Existem atitudes que parecem ser corretas ou inofensivas aos olhos falhos dos homens. Mas Deus estabeleceu mandamentos e princípios que não podem ser mudados, devem ser obedecidos. Isaías 55, versos 8 e 9 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Temos que aprender os caminhos de Deus e não simplesmente seguirmos o nosso coração, pois a Bíblia diz em Jeremias 17, 9 O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Deus não se adequa à nossa forma. Deus não se adequa à sociedade atual. Deus não se adequa à moda. Somos nós que devemos nos adequar à vontade do Deus imutável. Não existe um Deus particular para cada pessoa. Existe um único e verdadeiro Deus, absolutamente santo e perfeito, revelado na Bíblia, revelado nas Escrituras. As frases que o mundo costuma dizer O importante é ser feliz. Você deve seguir o seu coração. Aproveite a vida, pois ela é curta. Faça tudo o que tiver vontade. Não negue nada a si mesmo. Entre outras, são todas abominações para Deus. Eclesiastes 12, 13 De tudo o que se tem ouvido, a suma é esta. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. O Evangelho de Cristo nos ensina sobre a renúncia, sobre a autonegação, sobre tomar diariamente a sua cruz, pois não somos nós, mas quem vivemos, mas Cristo que vive em nós. Nós fomos sepultados com Jesus no nosso batismo, para que possamos ressuscitar para a vida, como Ele ressuscitou. O Mestre nos disse, Marcos 13, 13 Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 7, 13 e 14 Entrem pela porta estreita, pois larguem a porta, e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 10, 38 e 39 E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 22, 14 Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O apóstolo Paulo nos exorta, Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Filipenses 1, 9 e 10 Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou na morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Não podemos ser ignorantes quanto a isto, pois pode custar a nossa eternidade. Vejamos o sério alerta em 2 Tessalonicenses. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9 É claro que a salvação é pela graça, e não por obras para que ninguém se gloria. Contudo, devemos ser dignos de Jesus para nos mantermos debaixo da graça. A carta aos Hebreus diz que não podemos negligenciar tão grande salvação. Hebreus 2, 3 Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Negligenciar é descuidar, desprezar, perder por falta de cuidado, por desleixo. Se desprezarmos a graça, vivendo impiamente, caímos da graça. Em Hebreus 10, está dito que nós não podemos insultar o espírito da graça. O convite para a salvação é gratuito e imerecido. A entrada na aliança da promessa de redenção pelo sangue do Cordeiro é de graça, desde que haja verdadeiro arrependimento. No entanto, a permanência é condicional. Existe um caminho estreito a ser percorrido. Atentemos para a carta enviada à Igreja de Laodiceia, que representa justamente a Igreja da nossa era, ou seja, a Igreja dos últimos tempos, da última era, a qual nós vivemos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 13 ao 22. Nós podemos vencer e receber a coroa da vida. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não há quem não possa ir até ele. Apocalipse 2, 10 diz, Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 12, 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Enquanto a vida ainda existe esperança, basta nos arrependermos, nos desviarmos dos maus caminhos, crer em Jesus entregando a vida a Ele e guardarmos os mandamentos de Deus que não são pesados. Fazendo isso, teremos um advogado para nos defender quando pecarmos. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Deus muito se alegra por um pecador arrependido. Lucas 15, 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E o Pai Celestial quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mude de vida a partir de hoje mesmo. Transforme-se em uma árvore que produz bons frutos. Se faça de vaso de honra e não de vaso de ira. Se torne um discípulo de Jesus. Clame a Deus lhe pedindo que o Espírito dele habite em você. Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. E para finalizar, Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Façamos, portanto, a nossa escolha de seguir a Cristo Jesus e de buscar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de seu Filho unigênito Jesus. Amém.